Perguntando aqui, lá no Danilo Gentili, quando ele rasgou a revista da Mônica, foi combinado ou foi pegadinha mesmo? O cara tá querendo saber os bastidores. Qual o nome dele? Ele chama Gledson. Gledson, muita gente pergunta isso. Vou falar pra você total verdade, ok? Andressa, qual coisa você participa aí e você diz? Assim que chegou... Porque assim, a equipe do Danilo tinha me pedido fotos do que eu ia levar. Eu achei estranho. Por que os caras querem que eu mande foto pra eles, né? Te mandado pelo WhatsApp. Ah, eu mandei. Não, pra gente ter noção do tamanho que vai ficar ali na mesa. Aí, eu vou discutir? Mandei. Beleza. Aí, quando tava no camarim, ah, deixa com a gente aqui que a gente vai levar lá e a gente entrega pra você na mesa. Tá bom. Então, levou meu livro. Acho que eu tinha um livro e uma revista, um quadrinho, né? E... Quando veio, cara, veio pra mim idêntico, no mesmo plástico que eu levei a revista número um do Toma da Mônica, e eu vi a revista lá dentro, cara. Só que eles tinham dinheiro do Xerox. Lógico, o Cristian tira do Xerox. E eu não tava sabendo de nada. Nada. Aí, depois, eu fui saber os feedbacks de todo mundo. O Breno achou que era eu fazendo pegadinha com ele. Ah, porque tá perguntando que o Breno tava sabendo? Não, o Breno não sabia. O Breno achou que eu tava fazendo pegadinha com ele. Entendi. A Andresa disse que já imaginava que era pegadinha. Eu já sabia que era pegadinha. Como? Mas pra mim, eles tinham ou trocado, ou eles tinham uma nova. Mas como que você sabia que era pegadinha? Quem te falou? Ninguém vai rasgar uma... Cara, cara. Agora eu vou dizer a sensação que eu tive. Você viu ali que eu tentei manter a pose. Mas eu fiquei com raiva do Diguinho. Porque eu achei que... Assim, eu falei, cara, meu irmão. Vontade de pegar esse maluco, cara. Mas eu vou me controlar. E aí, na minha cabeça, na hora, o que passou foi o seguinte. Cara, os caras fizeram uma piada com bem material meu. Né? Foi por entretenimento. Eu vou ter que engolir. Mas tem que ser essa. Acho que os caras se perderam nessa... Eu fiquei realmente sentido na hora. Eu fiquei pra baixo. Pra baixo de verdade. Até a hora de eu perceber que era pegadinha. Deu um alívio gigante. Eu vi você num podcast lá. Que você fez sua lista dos cinco melhores filmes. Acho que foi o cara que perguntou pra você. Eu nem vou lembrar quais são os filmes. Mas eu consigo. Eu acho que eu lembro, sim. Não, eu não preciso falar. Eu vou tentar ver se bate, né? Quer que eu tente? Cinco. Vamos lá. Cinco. Eu não sei na ordem, tá? Vou tentar colocar na ordem aqui. Eu coloquei o Interestelar. Colocou. Você colocou. Estava em quinto? Estava em quinto? Terceiro. Terceiro Interestelar? Acho que é. Bom, o primeiro é... Bom, se eu falar o primeiro, perde a graça, né? Então tá. Interestelar em terceiro? Porra, então Lista de Schindler em quinto. Lista de Schindler. Isso aí. Beleza. Lista de Schindler. Vamos explicar pro pessoal, né? Porque o pessoal que não sabe. Ah, Lista de Schindler é o Steve Spielberg, né? Steve Spielberg. É um filme massa, né? Cara, é um filme que eu desafio o cara com mais testosterona me assistindo aí, chegar na última cena e não chorar. Não tem como, naquela que os caras botam as pedrinhas lá, lembra? Sim, claro. Ali não tem como. Eu até saio, porque senão o Andrés vai vir chorar. Entende. Eu tenho que mostrar... É, não choro. Tem que mostrar que é, né? É, que é forte, é forte. Mas você acha que o Lista de Schindler é um filme que a molecada assistiria, assim? Então, cara, eu acho que depende muito da vibe da pessoa. Tem gente que realmente não gosta desse tipo de filme. Eu, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Entendi. Então, não adianta me indicar. Eu não gosto. Eu assisto, eu assisto, né? Eu gosto de filme, por exemplo, quando é, sei lá, Jogos Mortais, Fred Kruger, Sexta Veira 3, eu gosto, né? Aquela coisa de gore, isso eu gosto. Mas coisa com o espírito, eu tô fora, meu irmão. É mesmo? Ah, meu irmão, eu não gosto. Tinha aquele programa que passava na Discovery, que era Fatos Paranormais, aquelas coisas Casas Paranormais. Pô, cara, uma vez eu assisti aquilo, eu falei, pô, Andrés, eu tenho que ir lá fazer Invocação do Mal, essa turma aí, você não pega, então? Aqueles que tem bode, bode com o olho claro, o olho brilhando, e aquelas velhas andando no teto, de quatro no teto, meu irmão, pô, velha pra mim tem que andar no chão, cara, não no teto de quatro, pô, não dá. O Invocação do Mal é uma galera que meio que seguiu o que a Marvel fez, né? Não é isso? Cara, Invocação do Mal é uma série de filmes que estão tudo bem interligados, né? É, o universo compartilhado, né? É, o universo, né? Mas partindo muito do que foi o exorcista, né? Entende? Sim. É muito aquela coisa de possessão, de demoníaca, eles fizeram um universo compartilhado ali, mas tô fora com isso. Então, lista de Tinder tá lá. Lista de Tinder tá o quarto, terceiro, interesta lá, tô tentando lembrar o quinto, cara. Pô, me lembra aí, qual que eu botei, cara, em quinto, você consegue? Não, quinto. Bom, eu consigo me lembrar o primeiro e o segundo. Vamos agora pro segundo, então. O segundo foi... Ahn... Pera aí. Foi a espera de um milagre. Isso. E o primeiro, um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade, né, cara? Esse foi o melhor filme que eu vi, cara. É mesmo? É, e é drama, né? É drama. É. E aquele poderoso chefão, não te pega, cara? Ah, me pega, mas é aquela coisa mais de classe do que aquele filme que mexeu comigo. Talvez na época, né, que eu vi. Ah, mas aí você tá colocando o filme que mexeram com você, né? Comigo. Comigo. Comigo, não é no âmbito geral, né? Entendi. Então, pô, sei lá, teve muito ali, ó. Teve filmes que eu dou dez, filmes de romance que eu dou dez. Notting Hill eu dou dez. Andres adora, né? Bridget Jones, né? Simplesmente Amor, esses filmes que ela gosta. Mas eu dou dez pra vários filmes que não estavam ali. Agora, ali, pra mim, é acima do dez. Entende? É o filme que se pudesse dar onze, daria. Entende? São poucos os filmes assim. Você pode ver que você vai dar dez pra filme, mas pra outro filme você fala, pô, meu irmão, esse aí tá em outro nível. Ah, isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. É, Interestelar, pra mim, é um dos... E você sabe a minha história com Interestelar, Sérgio? Eu assisti Interestelar a primeira vez, gostei, 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 gostei. E quando vi o final, pô, filme ruim, cara. Pô, meu irmão, o cara falando com os livros, compartilheira. Aí eu fui embora, tal. Aí não gostei. Não gostei. Eu era o cara que atacava Interestelar. Aí o Breno foi lá. Não, pai, vamos assistir de novo. Geralmente a pessoa precisa de uma segunda, dar uma segunda chance. Porque tem umas coisas ali, que pé, ali naquele final. Cara, aí a segunda vez eu assisti, eu entendi, cara, tudo. Eu não sei quando o senhor, a primeira vez que eu não entendi, mas fez sentido pra mim. E, cara, foi uma mudança total. Aí você percebe, aí você começa a estudar sobre o filme, né? Sim. Então o filme, primeiro foi feito a música, depois o filme. Ele foi feito em cima da música, né? Em cima da música, cara. É, um negócio muito interessante. Aquele robô, cara, tudo, tudo louco, cara. Então eu adorei. O clique lá no planeta. O clique no planeta, exato. Tem essas coisas, né? Todas as sacadas de curiosidade, você começa a perceber. O Christopher Nolan é sensacional como diretor. Ele tem umas sacadas geniais. É, né? Você curte? Dos diretores, qual que você... Ele é um dos... Dos diretores, cara, eu gosto muito do Neil Blue Camp, que é o cara que fez o Distrito 9. Acho a puta sacada dele de deixar coisa de ficção junto com... Ah, acho que era o Distrito 9 até que você colocou como quíntula. Então deve ser. Eu adorei esse filme. Deve ser a 10 também. Eu gosto do Shyamalan também, pra essa coisa de tensão, de sustência. Eu acho muito bom. Ah, o Steven Spielberg, eu acho que é clichê, se eu falar que eu gosto dele, né? O James Cameron, cara. Pô, o James Cameron é bom demais, cara. É, né? Pô, o Robert Zemex também, eu gosto demais também, cara. Mas aí, então, o Robert Zemex, cara, ele é um cara que... Cada um tem o seu estilo, logicamente, né? O Robert Zemex, ele tem um estilo muito peculiar, que é de mexer com teoria de conspiração, você não acha? Ele faz, ele faz. E ele mistura várias no mesmo filme, né? Isso eu acho muito interessante. Você pega esse aí, o Moonfall, por exemplo, né? Ali você tem várias teorias de conspiração, todas no mesmo coisa, né? É, mas você acha que ele faz isso em vários outros filmes? Ué, ele faz é o do... Ele é o do Godzilla, não é? Robert Zemex? Não. Quem que é o Godzilla? O Godzilla, eu não lembro agora, mas... É, puxa aí, eu não lembro agora, do Godzilla. De que ano? Ah, bota o do Monstro, bota o King Kong vs Godzilla, então. É. Mas, porra, ele é o cara que fez um filme que eu gostei muito, cara, que agora estou é catastrófico, isso que eu queria dizer. Mas ele fez aquele também do Michael J. Fox, dos Fantásticos, que eu gostei demais. Sim. Ele é o cara da catástrofe, né? O Zenix, né? É legal pra caramba. E o Nolan também, né? O Nolan, eu acho que é o meu preferido atualmente. É. É. Porque, assim, a gente sabe que o filme do cara vai ser bom. E outra, James Cameron, se o cara faz um filme de ação, a gente sabe que ele vai ser bom. Ele vai ser bom, né, cara? Pra mim, Disterminador do Futuro 2 é o melhor filme de ação que eu vi até hoje. Legal. A combinação de tudo, cara, ali, cara, de trilha, de personagem, de clichês, tudo bom no filme só. Que maneiro. E o Nolan aí, que tá no hype aí por causa do Oppenheimer, né? Qual que é o melhor filme do Nolan pra você? Porque aí tem essa também. Interestelar. É. É, pra mim, Interestelar. E o... Mas eu gosto muito de Inception. E o Cavaleiro das Trevas lá. Puta, verdade, tá vendo? Tinha até esquecido. Cavaleiro das Trevas, porra, é fantástico, cara. É, né? Nossa, cara. Cavaleiro das Trevas é fantástico. Gosto muito de O Grande Truque também. Sim. Pô, isso é bom demais, cara. Memento também é bom demais, com amnésia. Nossa. É. Os filmes do cara são todos bons. São, né? O Tennant, que talvez... É bom também, mas não é homem. Então, mas o Tennant deu aquele pau, né? Deu... Porque o Tennant resolveu... Ele era da Warner na época, não era isso? Ah, não lembro, era. Que aí resolveram jogar no streamer e no cinema ao mesmo tempo, né? Aconteceu isso? Eu não lembro. É. E aí ele saiu. E aí agora... Não, mas assim... Mas eu não tô nem analisando a performance dele em bilheteria. Não, não. Mas é a história mesmo, né? A história que... Pô, aquela coisa de bala que vai pra trás, aquela coisa, pô... Quem tem que explicar é você. Isso aí é o que eu estou entrevistando. É, porque ali tem as teorias ali, né? Tem as teorias. E isso é legal pra caramba. Você gosta quando o pessoal mistura essas teorias aí, física multiverso? Cara, eu adoro. Eu adoro, gente, tipo... E assim, quando a gente... Porque assim, pra você dar significado pra alguma coisa, você não precisa ir pela ciência cravado. Você não vai fazer um Oppenheimer, cara. Você basta dizer que... Não, isso pode acontecer. Se pode acontecer, o universo de artista já tá acontecendo, cara. Né? Porque aí a diferença do... A gente chama de hard sci-fi, né? É. Que é o cara que segue ali, tipo... Perdido em Marte é um hard sci-fi, né? Isso. Que ele é baseado em coisas, assim, muito nos nomes e tal. Eu acreditei em tudo ali, cara. O cara tá lá comendo, porra, batata lá, o marciano, né? Isso. Porra, agora... Agora, tem filme que não tem jeito. O cara bota uma gravidade de GTA e faz Velozes Furiosos. Ele desconecta a gente. Entendi. É muita coisa, é muita coisa. Só que tem filme, cara, que você não para pra analisar física. Por exemplo, sei lá, você pega Homem-Formiga. Homem-Formiga. Ó, vou falar com a pessoa certa agora. Pô, Homem-Formiga, o cara vai lá descobrir a partícula pin que diminui o espaço entre as partículas e os átomos. E ele vai pro mundo quântico. Você tá só mexendo na densidade. É. O peso do cara continua o mesmo. E na mesma hora o cara tá lá, um vilão apontando uma arma e ele correndo em cima da arma do cara. Como é que ele vai aguentar o peso do cara ali em cima? Tem coisas que... Tem um sacado que você pensa, porra. Só que você não para pra pensar nisso, né? Ah, sim, claro. Mas aí, por exemplo, uma crítica pro Nolan é dele explicar muito. E não deixar. Tipo, pega o Interestelar lá. Tem... Eu falo assim, quem critica, né? Fala que ele tá... Parece que ele tá querendo dar uma aula de física pra gente, né? Ou o cara explicando, ó, você viaja daqui pra cá. Você acha? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Porque eu sei que na tua visão nunca é aula completa. Falta muito ali. Não, não. Mas eu acho legal. Sim, mas o que eu acho é o seguinte. É aquela coisa do limiar, da linha pra gente ter a sensação de que aquele é verídico. Entendi. Então, quando se coloca... Ele dá autoridade pra ficção. Tá. É você dar autoridade pra ficção. Você começar a falar algumas coisas difíceis, botar física ali. Então, pra gente, porra, beleza. Entende? É aquela coisa que os irmãos russos fizeram com Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato. Deram um porquê. Uma pequena explicação com todos os Vingadores ali falando de viagem no tempo de multiverso. Entende? Só que na visão de um físico, aquilo é um absurdo. Mas na visão de um leigo, pô, legal. Vamos lá, tem multiverso. Não, com certeza. É porque o Interestelar tem a consultoria do Kip Thorne, né, cara? Que é um cara ganhador de prêmio Nobel de Física. Aí é uma outra pegada. Não, porque eu falo assim, quem critica o Interestelar fala assim, pô, cara, mas ele não precisava ficar explicando tanto, entendeu? Entendi. Ele podia deixar mais a gente meio que viajar naquele negócio todo. É, eu sou do time que curte as explicações dele. Que curte as explicações. Eu não gosto de explicação de coisa óbvia, né, pô, isso aqui é uma xícara. Não, não. Eu gosto de explicações de coisas que abrem a mente da gente, pra a gente mesmo sair pensando e criar teoria em cima. Sim. Porque eu criei muita teoria em cima de Vingadores de Ultimato. A galera sabe disso, né, pô? Eu criei uma teoria pra tudo. Eu te mato, cara. Eu achei um dos melhores filmes também, que eu já... É bom demais, né, cara? Bom demais, cara. Porra, eu vou te falar. Só que eu tô muito... Eu tô repado. Eu acho que eles vão ter que fazer algo grande também pra Vingadores de Guerra Secreta, né? Que vai ter depois de Dinastia Kang. E pra se igualar, cara, é complicado. Então, eles vão ter que juntar um casting grande. Você acha que o Homem de Ferro volta? Bem possível, que volte pra isso, né? Como... Eu acho que... Eu acredito, sim, que... Como uma conclusão de um grande arco, talvez até o momento onde vai ter um reboot, né? Porque Guerra Secreta, aquela coisa da incursão, é um momento bom, propenso pra ter um reboot. Então, seria realmente a despedida de um Robert Downey Jr., de um Tony Stark e de uma outra realidade. Seria perfeito. Então, já tem... Eu já vi... Eu não vou nem falar pra galera, mas, aliás, eu vou falar sim. Teve até rumor já do Robert Downey Jr. Desculpa, do Tony Stark, do Homem de Ferro Superior, que é do... Tom Cruise teve de novo, já vi falando. Caramba. E rumores bons de novo. Tom Cruise... Mas se eu levo isso pro canal, olha lá o Pedro inventando de novo. Não tô inventando nada. É, não, não tá, não. Porque é sai, né, cara. Eu não invento minhas próprias notícias, né? Eu não sou o vilão de 007, né? Que é o Tom Cruise virar o Homem de Ferro, cara? É. Caramba. Porque rolou... É, pô, você não viu agora no Flash, que, pô... Botaram... Eu não vi Flash, cara. Então, botaram o Flash, um bom personagem pra gente falar de física, né? É, porque eles foram... Não, eu sei a história, né? Que ele vai lá e encontra o Superman, o Batman e tudo. E um dos Superman que ele encontrou foi o Nicolas Cage, que... Caramba. Tinha feito uma audição pra ser Superman. É verdade, acabou não virando, né? O Tom Cruise também. Não fez a audição, mas ele foi projetado. O Tom Cruise era pra ser no lugar do Robert Downey? Exato. Caramba, eu não sabia disso não, cara. Eu acho que ia ser espetacular também, cara. É mesmo? Ele com um cavanhaquezinho, pô. É, né? Mas o Robert... Sabe o que eu acho do Robert Downey, cara? Cara, que ele tem... Você tem o arco do Homem de Ferro e tem o arco da vida dele, cara. Meio que casou, né? Ah, dele como ator na vida real. É, dele ator como ator na vida real. É que muita gente não sabe, mas ele tava na M total, cara. Ele tava total. Ele tava... Pra quem não sabe isso. Foi o John Favre que trouxe ele pra... Que era amigo dele e deu essa oportunidade dele. E foi, na minha visão, talvez um dos melhores castings da história. Da história, assim. Eu boto ali no nível do Christopher Reeve como Superman. Sim. Pô, o cara era o Tony Stark. É. Era o Tony Stark. Você tem olhado, né? O jeito dele perfeito, cara. É. Debochado, arrogante. O cara é assim nas histórias em quadrinhos, né? Exatamente. Eu acho que por isso que casou. Porque se fosse o Tom Cruise, eu acho que... Não, ia ser legal, mas não ia casar com a história de ator, né? Cara, eu acho muito que tem essa galera que não curte muito, cara. Esses heróis de 14, 16 anos que salvam o mundo, né? Então tava faltando um personagem mais coroa. Sim. Sabe? Pô, eu acho, cara. Eu sou, por exemplo, eu sou do time... Você viu o Mad Max? Vi, claro. Esse novo, o Estado da Fúria? Sim. Então, eu sou do time que eu preferi o Mel Gibson, de novo. Já velho como... Pô, cara, ia ser bom demais. Ia ser bom demais, né, cara? Ia ser mesmo. Mas não vou tirar o mérito do ator, né, cara? O cara mandou bem pra caramba. Com certeza, com certeza. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É, meu, merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.